Música Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. Hoje nossa conversa é com José de Mello, vereador que está em seu nono mandato na Câmara e vai contar para a gente um pouco da sua história de vida e da sua trajetória política. Vereador José de Mello, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, meu querido jornalista, todos os funcionários, o pessoal que está nos ajudando, para vocês que é um prazer estar aqui, estou sempre às ordens. Eu falei que a gente vai contar um pouco da sua história de vida e da trajetória política porque são mais de 30 anos de mandato, então não dá para a gente contar em tão pouco tempo aqui, mas vamos tentar pelo menos fazer um apanhado aí para mostrar para a população quem é o vereador José de Mello, o que ele já fez pela cidade. Vereador que não nasceu em Barueri, o vereador é pernambucano de São Bento do Una, mas chegou na cidade de Barueri e tinha 4 anos de idade, ele é bem novinho. Em São Paulo eu cheguei com 8 meses, morei na preguesia do O, e com 2 anos eu vim para morar em Barueri. 2 anos de idade. E quais as lembranças que o vereador tem da cidade daquela época, como é que foi passar a infância aqui, como era a Barueri de tantas décadas atrás? Ah, nessa época Barueri era uma cidade dormitório, mais sítio, chácaras, não tinha saúde, educação só do estado, poucas escolas. Era uma outra realidade. Era uma outra realidade. Que bairro que o senhor morava? Eu vim morar aqui, primeiro bairro, no bairro Vila Boa Vista, na Rua Independência. E como é que foi a infância passar por ali, brincava na rua, como é que era a vida naquela época? Ah, foi muito bonito, por eu ter muitas dificuldades, brincadeiras eram poucas, quando eu brincava de carrinho de rolemã, era mais lama, não tinha muita brincadeira, mas brincava de carrinho de rolemã, de pega-pega, aproveitei a infância, igual todas as crianças. E aí o senhor se estabeleceu na cidade, formou sua família aqui, a sua filha também nasceu aqui na cidade de Barueri, né, Tamires? Ah, Tamires, né, Tamires nasceu aqui em Barueri. Quantos anos ela tem hoje? Hoje ela tem 28 anos. E ela se interessou pela carreira política, pretende seguir os passos do pai, qual que é a relação que ela tem com a política? Ela gosta muito, é envolvida com a política, desde bebê, ela anda comigo na política. Quando ela nasceu, o pai já era vereador, né? Ela me acompanhando, bebezinha no colo, me acompanhava, a minha carreira política ela acompanhou desde a estar na barriga da mamãe e até agora ela acompanha, sempre perto de mim, sempre me ajudando, incentivando, lutando. Tá certo. Vereador, o senhor teve uma carreira também como professor de química, né? Os vereadores aqui no plenário muitas vezes se referem ao senhor como professor José de Mello. Conta pra gente um pouco como é que foi essa decisão, por que escolheu estudar química, onde o senhor estudou, qual que é a relação que o senhor teve com essa carreira na química também. Então, porque minha vida foi muito sofrida, eu perdi minha mãe na idade de 17 anos, época do quartel, e passei muita fome, muita necessidade, eu coloquei na minha cabeça, vou estudar, vou lutar. Aí eu sempre gostava de todas as matérias, o professor de química, o jeito que ele lecionava gostava, eu falei, eu vou fazer química. Foi onde eu comecei a fazer química. E era uma viagem tanto, que o senhor se formou em Guarulhos, né? Em Guarulhos. Todos os dias fazia Barulhos e Guarulhos o trajeto. Barulhos e Guarulhos, eu tive que comprar uma moto. Não tinha moto, no primeiro ano não tinha moto. Só que passei até fome, porque o primeiro ano, o dinheiro que eu ganhava nas pesquisas, só dava pra pagar a faculdade. Era contadinho. Contadinho, não dava pra parlamentar, foi muito difícil. Aí no segundo ano da faculdade, em março, eu comecei a dar aulas. Já no segundo ano? No segundo ano, março do segundo ano, comecei a dar aulas em Carapicuíba, na Escola Estadual Ana Estela, em Santana do Parnaíba. Hoje é FATEC, ali atrás do cemitério. Era a escola de primeiro e segundo grau, Hermelinda Janine Teixeira. Isso em que ano foi, vereador? Você se lembra? Eu comecei a dar aulas no dia 17 de março de 82. No ano Estela, eu comecei a dar aulas de quinta a oitava de matemática. E no Hermelinda Janine Teixeira, em Santana do Parnaíba, eu peguei três colegiais. Primeiro, segundo e terceiro colegiais de química. E aí era o dia todo lecionando e à noite ia pra faculdade. E à noite ia pra faculdade. Foi nesse momento que Deus me ajudou, eu parei de passar necessidade. Porque eu estudei passando fome mesmo. Muita necessidade. Só tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Comecei a dar aulas. A partir do dia 17, que eu fiz um empréstimo, inclusive. Depois de dez dias comecei a dar aulas. E a partir que eu fiz esse empréstimo, eu parei passar necessidade. Eu estudei dez dias passando necessidade, só com água. Caramba, que história. Estudei dando aulas, estudando e dando aulas. Porque o dinheiro que tinha só dava pra pagar o transporte e a alimentação não tinha. E, claro, além desse desafio pessoal aí, desse aperto financeiro, dessa necessidade que o senhor passou, depois que conseguiu se estabelecer, ter a sua renda pra conseguir sobreviver, quais passaram a ser os desafios da vida de professor que a gente sabe que não é fácil no Brasil? Meus alunos me ajudaram muito. Eu não era formado e eu falei para os meus alunos, eu sou estudante. Eles falaram, não, professor, continua dando aula pra gente. Tanto na Anastela, de quinta a oitava, meus alunos, que gostavam muito de mim, e os do ensino médio também, Santana, eles me incentivavam. Não tem problema você ser aluno igual a gente, ser estudante. A gente gosta de você, não desiste. Eles me incentivaram muito e eles foram um incentivo pra eu continuar lecionando. E muitos dos seus alunos, muitos não, né? Alguns dos seus alunos acabaram até virando colegas aqui na Câmara como vereadores, né? Conta um pouco pra gente quem são essas pessoas e como é que foi reencontrá-los na política. Foi uma alegria imensa porque o Reinaldo, eu dei aula pra ele. Vereador Reinaldo Campos. É, vereador Reinaldo Campos, aqui no Belval, no professor Espadinha. O Alain, eu dei aula pra ele no Ivani. Vereador Alô Miranda. É, vereador Alô Miranda. E a Tânia, a vereadora Tânia, também eu dei aula no Ivani, Maria Paz. Então, só na atual legislatura tem três ex-alunos do vereador. É, três ex-alunos meus. Então, uma alegria e emoção. Imagino que seja uma satisfação pessoal também ver o aluno chegar tão longe, né? Eu fico muito feliz. Eu tenho esses três alunos com meus filhos. E o senhor lecionou até quando? Até que ano? Eu lecionei, depois que eu ganhei a eleição, eu ganhei a eleição em janeiro de 89, eu continuei lecionando seis anos. Conciliando a vereança com a licenciatura. Depois começou a aumentar muito o progresso da cidade, o sucesso do povo e a dedicação que eu tenho pra vereança. E eu já tinha 28 anos de magistério. Aí eu resolvi me afastar do magistério e me dedicar só à vereança. Sente falta da sala de aula ainda? Ah, sinto. Da mão suja de giz? Sinto, sinto, sinto. Eu sinto falta dos meus alunos, sinto falta de estar nas aulas. Mas, a vereança, eu sou muito dedicado, mas mesmo assim, eu sinto falta dos meus alunos. A gente já vai chegar lá pra falar da sua atuação como vereador, mas eu queria saber como é que foi essa transição, né? Como é que um professor de química foi parar na política, né? Ou foi a convite de alguém? Quando o senhor sentiu que era o momento de fazer algo mais pela sociedade? Então, eu me sentia muito bem sendo professor. Meus alunos gostavam de mim e eu também dele e ainda gosto até hoje. Mas eu conheci o Bittencourt, eu tinha dois anos. O Furlan, quando eu estudei com o Furlan, eu tinha nove anos de idade. O Gil, eu conheci ele também com nove anos de idade. Inclusive, nós fomos escoteiro e coroinha do padre Danilo. Estudamos juntos também. E através do Bittencourt, do Furlan e do Gil, eles me convidaram. Falei, não, não me interessa porque eu estou dando aulas. E você sabe, o salário de professor é ínfimo. Então, eu tinha que dar aulas em três, quatro escolas. Eu não tenho tempo pra isso. Não me interessei de jeito nenhum, mas nem sonhava. E naquela época o senhor fazia algum tipo de trabalho social? Qual era a relação que tinha com a política pra que essas três lideranças políticas que o senhor mencionou, o Arnaldo Rodrigues Bittencourt, Rubens Furlan e Gil Arantes, pra que te convidassem a participar da política? Então, primeiro eles sabiam que eu gostava de dar aulas, eu tinha boa relação e contato com meus alunos, meus alunos gostavam de mim. E também na Reginaliço, o bairro que eu morava, e as adjacências eram carentes de benefícios. E eles me convidaram, falaram, ah, você é professor. Eles montaram uma sociedade, eu ajudava. Você é professor, a gente está precisando de uma pessoa igual a você, vem ajudar a gente. Eu falei, não, não. Fui bem obstante. Mas eles foram conversando comigo, eu aceitei. Te convenceram. Me convenceram, os três. É, e um professor também é uma liderança local, né? Existe todo o respeito que a sociedade tem pelo professor. É uma figura de autoridade ali. Então, acho que eles viram ali a oportunidade de alguém que pudesse ajudar a sociedade de um outro modo, né? E como é que foi encarar a primeira campanha? Nunca tinha feito aquilo na vida? Já tinha pedido voto pra alguém antes? Como é que foi a sua relação com a eleição? Nem pensava em política, como pedir voto. Mas Deus preparou. E os três me ensinaram bastante, porque eu venho acompanhando eles. Como eu falei pra você, conheci eles há muito Bittencourt. Eu conheci o Bittencourt, Dona Lela, eu tinha dois anos de idade. E eu vim acompanhando, sempre acompanhei a política. Tem lembranças daquela campanha de 89, de ir pra rua? Como é que era o contato com o público, sua primeira vez fazendo aquilo? Eu tenho lembrança de pedir voto, ir nas casas, visitar o pessoal. Muitas lembranças. Sempre fui muito bem recebido. Outra coisa, quando eu fui eleito, eu fui eleito devido às comunidades que eram pequenininhas, Jardim Regionalista e Boa Vista, os bairros que eu tinha contatos. E também eu devo muito isso aos meus alunos. Fizeram campanha pro professor? Ajudaram muito. Veja só, eu comecei a dar aulas em 82. Eu me candidatei em 88. Quantos alunos eu já tinha formado? Se eu der aula, eu dava aula... Eu sou ruim de matemática. O professor aqui é o senhor. Eu não vou nem me arriscar a fazer essa coisa. Imagine, imagine só. Cada turma, 40 alunos. Ah, muito mais. Então, eu fui eleito, uma parte, aos bairros, eu tinha amigos, e também pelos alunos, metade e metade. Me ajudaram muito. No início da minha vida, carreira, eu dei meus alunos, que me aceitaram, e também as comunidades que eu falei pra vocês, os bairros. Meus alunos me ajudaram muito. Quero saber mais sobre isso, vereador, mas eu preciso fazer uma pausa agora pro nosso intervalo. E eu vou deixar aqui uma pergunta pra o senhor pensar e responder pra gente quando a gente voltar. na sua primeira eleição, lá em 1989, o senhor foi eleito, como a gente acabou de conversar. Passou pela sua cabeça que a política seria o seu destino pelos próximos 30, 35 anos? Vai pensando aí que eu quero saber dessa resposta. E você, não sai daí, a gente faz uma pausa rapidinho e já retoma a nossa conversa com o vereador José de Mello. Até já. De volta com o programa Perfil, hoje nossa conversa com o vereador José de Mello. O primeiro bloco contou um pouco da sua história de vida, agora a gente vai falar desses mais de 30 anos aí como vereador. Na passagem de bloco, deixei uma provocação pro vereador pensar aí, se quando foi eleito pela primeira vez, lá em 1989, se passou pela cabeça do vereador, que esse seria o seu destino aí pelos próximos 30, 35 anos de vida. Eu continuei elecionando para meus alunos, que é minha profissão, e fiquei muito feliz. Quando eu entrei na política, falei, agora é trabalhar. Sem imaginar que seriam 30 anos nessa vida aí, né? Sem imaginar. Quanto a aprender, eu já tinha experiência do Bittencourt, do Furlan, do Gil, do Bel. Então, muitas experiências que eu acompanhei, todos os movimentos políticos de Barulhi. Vereador, no primeiro bloco, a gente falou um pouco da sua vida pessoal, acabei deixando passar um aspecto muito importante que eu queria retomar rapidamente aqui, antes da gente voltar a falar de política. O vereador tem 69 anos e é muito ativo, né? Faz caminhada, faz Muay Thai, faz Hapkidô. De onde tira tanta energia pra fazer tudo isso? Então, é Deus, é natureza. Eu me sinto muito bem fazendo Hapkidô e Muay Thai. Fui convidado por alunos meus, conhecidos, ali em frente ao Ivani Maria Paz, onde eu dei aula mais de 20 anos, pra treinar Muay Thai. Eu comecei a treinar Muay Thai. E a luta pra valer mesmo? Como é que é esse treinamento aí? O treinamento é muito bom, é pra valer. Lá tem jovens, o que tem mais idade sou eu, tem crianças também. E nós vamos para o treino, é pra valer. Logicamente que nós temos todos os respeitos e disciplinas pelos oponentes. Que é uma característica da arte marcial, né? A disciplina é fundamental, né? Mas são os treinos. E depois tem a luta para valer também. E bate bonito, principalmente as moças lá. Bate bonito na gente, pra gente aprender. De criança ao mais velho, todo mundo apoia igual lá. De criança ao mais velho, os treinos tudo bem. Mas depois eles vêm e batem, batem mesmo e a gente tem que aprender. Porque um professor de judô, quando eu comecei a treinar, ele me ensinava, olha, Melo, aprendendo, apanhando o que se aprende. E qual que é a mais complicada? E qual que tem mais pancada? No rapkidô ou no muay thai? Ambas tem pancada. Só que o rapkidô é muita técnica. Tem mais técnicas. E o muay thai também é complicado. Ambos são complexos. Mas é pancada. E o senhor comentou ainda do judô, isso foi antes? Eu turei 14 anos, um ano só. 14 anos de judô? Não, eu tinha 14 anos. Estudei um ano, devido aos meus estudos, que eu fui muito dedicado a estudos, estudei um ano só. Porque tinha admissão. A gente terminava o quarto ano primário, ficava um ano se preparando para um vestibulinho para entrar na quinta série. Nessa época eu fiquei me preparando em casa e sobrava tempo. A noite eu estudar, estudou a noite, estudei um ano só. E o muay thai e o rapkidô foi encontrar mais depois de... Há quanto tempo que o senhor já faz? Tem três anos que eu faço rapkidô e quatro que eu faço muay thai. Já fez troca de faixa? Já. Em muay thai eu me graduei, a primeira foi branca, a segunda foi branca vermelha e a terceira vermelha. Mas tem que mostrar a técnica. Não tem problema de idade, de facilidade. Vai lá e tem que mostrar a técnica que aprendeu. É a disciplina. Não tem nada porque é velho, porque é mero, porque tem idade. Mas não tem isso. Todo mundo por igual. Todo mundo por igual. Parabéns, viu? É invejável a energia do senhor e ainda tem as caminhadas que o senhor faz todos os dias. Faço caminhada, não dá tempo de fazer todos os dias, mas faço caminhada. Sempre duas horas, eu mando uma média de seis a oito, dez quilômetros. Ajuda o senhor a arejar a mente? Ajuda a arejar a mente, mas tem que caminhar nas pistas de caminhada, onde tem árvores para oxigenar a mente. É muito importante ter caminhada. Artes marciais todas são importantes, mas no dos esportes a caminhada é um dos mais importantes. O vereador Hélio Júnior participou aqui do perfil com a gente também. Ele corre aí 15 quilômetros. Daqui a pouco ele vai querer chamar o senhor para correr também. Eu vou, eu vou. Está cheio de energia aí? Eu vou, eu vou, eu vou. Bom, vereador, vamos voltar para a política agora. Parabéns mais uma vez aí pela disposição, por ter esse vigor físico aí aos 69 anos. Acho que é um exemplo para todo mundo que nos assiste. Mas falando de política agora, vamos retomar lá para o seu primeiro mandato, né? Como é que foi chegar na Câmara, que ainda era lá no centro, né? É um pouco mais distante de onde a Câmara é hoje aqui. O senhor se lembra como é que foi o primeiro dia ali, o primeiro contato com a Câmara naquele momento? Então, o primeiro contato foi fácil, mas a gente não estava habituado com o espaço. Era um mundo novo para o senhor, eu imagino, né? Era um mundo novo. Eu fui muito recebido pelos colegas vereadores, pelos funcionários, nos quais eu tenho um amor e carinho por todos vocês, como eu tinha lá no início. A Câmara é muito pequena para 19 vereadores, era uma sala só. Para os mais jovens que estão assistindo a gente, onde ficava a Câmara? Como era o prédio da Câmara? Retrata para a gente aquele momento. A prefeitura era muito pequena e atrás tinha um prédio muito pequeno. Então, lá era uma sala pequena para os 19 vereadores e tinha um plenário. E na sala pequena nós tínhamos que atender a nossa população, fazer nossos projetos legislativos. Era todo mundo junto. Era todo mundo junto. Ah, outra coisa, era um telefone só para os 19 vereadores. Fazia fila para fazer ligação ali. E esse prédio ficava onde hoje é a prefeitura, né? Claro, foi demolido, reconstruído, mas era bem ali, né? A prefeitura era pequena. Antigamente era o fórum ali, em cima do fórum e embaixo da prefeitura. E ficou somente a prefeitura, também um prédio pequeno, e atrás o prédio pequeno também da Câmara. E aí depois passou para um outro prédio, onde a Câmara funcionou por muitos anos também, né? Que era do lado ali, antes de vir para essa sede atual hoje. Isso, aumentou um pouco a Câmara, mas pouca coisa. E depois, graças a Deus, viemos para essa Câmara linda. Então, o senhor conheceu três sedes da Câmara de Barueri, né? Graças. Vereou em três plenários diferentes. Três plenários diferentes. Muito bem. Vereador, na sua atuação ao longo desses nove mandatos, né? Claro que tem muita coisa aí que aconteceu e a gente vai falar um pouco dessas realizações, né? Uma das reivindicações que o senhor sempre lutou muito, foram na área de saúde e educação principalmente, mas as escolas técnicas, né? Sempre foram uma briga antiga do vereador. A cidade de Barueri antes tinha uma unidade só do ITB, que era aquela do Jardim Belval. Hoje, tem várias aí espalhadas. Essa foi uma conquista do seu mandato também, né? O seu trabalho como vereador. Isso. Porque eu sofri muito para fazer a faculdade e os colegas técnicos, eles tinham suas facilidades financeiras. Tinham problemas financeiros. Eu sempre sonhei em uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de trabalho, e só através de educação. E onde sobressaia a escola técnica. Antigamente, só tinha a FATEC ali no Bom Retiro, e o pessoal era difícil para entrar, ou um exame da USP, eles ganhavam muito bem e eles tinham uma carreira brilhante. Depois que terminava a faculdade, este foi o meu sonho, trazer escolas técnicas para Barueri. E a formação técnica, ela funciona também como um atalho, né? Porque o aluno já sai do ensino médio com uma profissão, né? Não precisa encarar quatro anos de faculdade ainda para entrar no mercado de trabalho. Ele já tem o ensino médio e tem a escola técnica, que dá condições de as empresas absorverem o trabalho deles, e eles ganham bem. Onde foi meu sonho, que eu lutei muito para a primeira escola técnica. A primeira escola técnica que eu consegui foi com o prefeito Bel, foi no Belval. Eu expliquei para ele a situação financeira minha, eu passei muitas necessidades, muita fome para estudar, sem dinheiro, sem nada, obstáculos e obstáculos, mas Deus me ajudou. E falei para ele, as escolas técnicas como funcionavam, os estudantes também sobressaíam financeiramente e não passavam necessidade. Aí ele fez a escola técnica, o ITB do Belval, foi a primeira que eu consegui, graças a Deus, e o Bel. E hoje são várias aí espalhadas pela cidade. Pois, a minha luta continuou pelas escolas técnicas, porque o município cresceu. E eu falei com o Furlan, ele fez mais cinco escolas técnicas. Prefeito Rubens Furlan, o qual eu agradeço a ele. E a dona Sônia, quando a gente fala do prefeito Furlan, não pode esquecer da dona Sônia. Claro. A área da saúde também sempre teve uma atenção especial do seu trabalho como vereador. E uma dessas conquistas também é o Hospital Municipal de Barueri, que já funciona há muitos anos aqui na cidade, e mais recentemente o Hospital Regional, que vai ser administrado pelo governo do estado, mas que foi construído aqui pela prefeitura. Onde o senhor viu, como o senhor detectou essa demanda, essa necessidade de ter esses equipamentos de saúde na cidade? Foi no contato com a população? As pessoas procuravam o vereador no gabinete? Como é que surgiu essa preocupação no seu mandato? Eu sempre, o meu trabalho, eu sempre fui visitando os bairros, indo na casa dos meus amigos, outros que me convidavam para fazer uma visita. Barueri era uma cidade dormitória muito pequena, tinha poucos benefícios, e os moradores me convidavam para visitar os bairros, bem como a sua casa. Eu tomava água, conversava com eles, bateu um papo, e todas as casas que eu fazia a visita, eles solicitavam hospital, saúde. Nós não tínhamos nenhuma parte de saúde que podia atender o nosso povo. A gente quer hospital, a gente quer um posto de saúde. E acabava dependendo de hospitais de municípios vizinhos, tinha que se deslocar para ser atendido. Isso, eu tinha uma Brasília velha, quando eles ficavam doentes e precisavam levá-los, era o hospital de Carapicuíba, nós tínhamos o regional do estado, em Carapicuíba, e Itapevi, em Osasco. Então eu tinha que levá-los também, a Brasília velha, para estrocais. A Brasília virava ambulância. Virava ambulância, porque não tinha outro meio, e tanto o hospital regional em Carapicuíba, tanto em Osasco e Itapevi, ele nos atendiu muito bem. Até que finalmente conseguiu, depois de muita luta, trazer o hospital municipal. Isso, eles cobravam muito, no hospital eu fui lutando com todos os prefeitos, batalhando, levando as reivindicações. Eles me cobravam, mas também cobravam aos prefeitos, na época. E agora vai se inverter a lógica, né? Com a inauguração do hospital regional, são as pessoas de outros municípios que passarão a vir aqui para ser atendidos pela rede estadual. Isso, mas já atendemos, porque com o Furlan, eu fiz várias indicações. Quando eu falo eu, eu sempre penso nos meus colegas vereadores, que passaram e que estão. Então todos nós solicitávamos através de indicações. É um trabalho coletivo, né? Quando eu falo eu, eu sempre tenho que pensar nos outros colegas vereadores. Eu lutei muito pela saúde de Baruí, principalmente os hospitais, Posto de Saúde, Sameb, mas os outros vereadores também, meus colegas. E através dessa luta, nós conseguimos com o prefeito Furlan, o Moran. Mas o Moran, nós atendemos pacientes de todos os municípios. Na prática, ele já funciona como hospital regional também. Já, porque quando ocorrem os acidentes na nossa região, nos outros municípios, vem 90% para o Sameb, nosso pronto-socorro. E aquele que necessita de um hospital, de um tratamento no hospital... Com alguma complexidade a mais. Com alguma complexidade, enviamos para o Moran. Nós não vamos deixá-los. Claro, né? Igual nós fomos atendidos anteriormente pelas outras cidades. Então nós mandamos para o Moran. É super lotado. E devido a esse trabalho que eu fazia nos hospitais regionais das outras cidades, que eles nos atendiam muito bem, eu sempre lutei. Eu tenho três indicações e eu enviava para o governo do estado. Um hospital regional do estado aqui em Baruí. Está tudo documentado essa luta do vereador, né? É tudo. Eu mostrei as indicações, tenho as indicações. Eu tenho as indicações tanto do Moran, que era um sonho do nosso povo, e do hospital regional do estado, que era um sonho de nós, todos os vereadores, do prefeito Furlan e dos prefeitos que passaram anteriormente, trazer o hospital do estado. Porque a ajuda do estado é pouca para o que nós oferecemos para os nossos munícipes na parte de saúde. Então nós que cuidamos de toda a nossa saúde, ajuda aqui bem do estado. Sem dúvida. O vereador falou dos sonhos que já viraram realidade, né? A gente elencou alguns aqui, mas tem alguns que o vereador continua lutando ainda, né? Um, que eu me lembro, pelo menos, que já ter visto muitas indicações do vereador nesse sentido, é para trazer um IML aqui para a cidade, né? Uma unidade do Instituto Médico Legal. Conta para a gente por que o senhor acredita que isso é importante para a cidade, quais as dificuldades que a população de Baruí enfrenta por não ter um IML na cidade. Porque desde que eu sou vereador, quando há um falecimento, precisa levar para o IML, é em Osasco. E você sabe, a pessoa, quando há um falecimento, há muitos problemas, né? É um momento muito difícil para a pessoa ter que lidar com tanta burocracia. Isso, a gente tem que facilitar. Nós, políticos, temos que fazer isso, sempre facilitar o povo. Só que para trazer essa unidade do IML, esbarra numa outra questão, que também é uma luta antiga do vereador, que a unidade do IML só pode ser instalada onde existe uma delegacia seccional. Para quem nos acompanha, não entende a estrutura da Polícia Civil, a delegacia seccional é uma espécie de regional. Então, abaixo dela estão as outras delegacias. Hoje, Barueri não tem uma delegacia seccional. Essa também é uma reivindicação do senhor. Primeiro, trazer a seccional e depois lutar pela implantação do IML. Isso. Agora, o sonho nosso é lutar com o Tarcísio, pedir para ele. E eu sei que ele vai atender isso. O Tarcísio está administrando muito bem nosso governador. e lutar para que ele traga a delegacia seccional para Barueri, do tamanho que está a nossa cidade, o progresso, o sucesso da nossa cidade. Hoje, nossa cidade é uma metrópole. Veja o treino, saúde, educação. É um exemplo para todas. Segundo o censo, já passamos de 400 mil habitantes. Para você ver. Então, hoje nós somos uma cidade que é exemplo para as outras cidades. Então, está na hora de o governo nos ajudar, conforme já ajudou, trazendo o regional do Estado, e trazermos o seccional, nos atender com a seccional, a delegacia seccional de Barueri. Aí facilita a construção do IML. Sem dúvida. Quem sabe na próxima vez que eu vier da entrevista aqui, a gente já tenha essa notícia para dar para a população, finalmente, a instalação de uma delegacia seccional na cidade. Sim, e se Deus vai nos abençoar, vai nos ajudar, Ele sempre me abençoou, e eu também e os outros vereadores, nós vamos conseguir, em nome de Jesus, trazer essa alegria para o nosso povo. Vereador, nossa conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo é curto, a gente tem que encerrar aqui a nossa entrevista. Vou pedir para o Senhor fazer as suas considerações finais e já te agradecer pela presença aqui e por esse bate-papo tão gostoso. Eu quero agradecer a Deus, a Jesus Cristo, a sua equipe celestial, de eu ter sofrido muito na minha vida, passado fome e necessidade. Deus brilhou o meu caminho, órfão de pai e mãe, perdi minha mãe com 17 anos, passei muita fome, passei meses só tomando água de mina, porque não tinha água em Barueri. Eu pedi uma faculdade, Deus me deu quatro faculdades. Entrar na política eu nunca pensei, eu entrei, Ele me deu nove mandatos. Então, tem que agradecer a Deus, agradecer ao nosso povo de Barueri, agradecer a minha mãezinha, que é muito emocionante eu falar, mas está no céu olhando para mim. Então, a gente fica emocionado quando fala da mãezinha. E agradecer a minha filha, Tamires, que hoje é advogada, agradecer a minha esposa, minha equipe, agradecer a população em geral de Baruíde, por ter me eleito nove mandatos, agradecer meus alunos, sempre me ajudaram, agradecer a todos os prefeitos que eu passei, que me ajudaram nos projetos, todos os colegas vereadores, que eu tenho um carinho especial com eles, aos funcionários da Câmara, aos funcionários da Prefeitura, não podemos esquecer os servidores, porque através dos nossos funcionários, que eu tenho um carinho e um amor especial pelos nossos servidores, que nós temos esse progresso e esse sucesso. Devemos eles também, incluindo os da nossa Câmara Municipal. Agradecer a todos os empresários de Barueri, comerciantes, Deus que ajude ele. Tá certo. Obrigado, vereador, mais uma vez. E assim a gente chega ao fim de mais um programa Perfil. Obrigado pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo, se inscreva nos nossos canais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. Você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri